Salve, salve galera! Estamos aqui mais uma vez para apresentar o nosso programa Edson Bee e Angel Matsuni apresentam Essa é a terceira edição Já a terceira edição Né Angel? Estava escondendo a Angel, ela traz em mim aqui Tudo bem Angel com você? Oi, boa noite Bem-vindos pessoal A nossa terceira edição do projeto Na primeira semana a gente teve o Van Mater De Balneário Camboriú Semana passada foi a vez do Hal Stump Do Radiola Records E agora a gente está aqui para apresentar a nossa terceira É isso aí, vamos apresentar a nossa terceira edição Muito obrigado para todos vocês que assistiram a primeira, a segunda edição Foi muito bacana, vários feedbacks positivos A galera curtiu bastante E a gente, vamos dar continuidade Já temos aí uma agenda programada Com vários artistas legais, amigos nossos Que vão participar com a gente E hoje o nosso, a gente vai O Edson Bee e a Angel Matsuni vai apresentar hoje O Sandro Cruz E aí? E aí Sandro, tudo bem? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado por você aceitar o convite Cara, por você vir até aí Participar junto com a gente E sinta-se em casa aqui, sinta-se em casa com a gente Espero que você tenha curtido também A gente ainda está, estamos se adaptando aqui com o nosso espaço A Índia fica escondida ali Eu tenho que ficar na frente dela Vai mais para lá Tem o Groove ali também Olha o Groove Olha lá o tamanho dele Então Sandro, a ideia nossa aqui Como você já sabe É de você fazer um set aí Para a galera Que é o principal Mas também bater um papo aí Saber um pouquinho Para as pessoas saberem um pouquinho Mais sobre você Sobre a tua carreira E para a gente dar start aí Como tradicional Como de praxe aí Como que você deu start na sua carreira Você começou na música já como DJ Ou você como produtor Como é que foi Bom, primeiro Boa noite aí galera Prazer estar aqui com vocês Parabéns aí pela iniciativa do programa Eu acho que a internet está precisando Desse tipo de conteúdo E para mim é uma honra Fazer parte aí da terceira edição Espero que seja duradouro Seja longo Que vocês consigam trazer vários amigos Assim como nós E vai ser da hora demais Todo sucesso para vocês Obrigadaço Respondendo a pergunta Eu, cara Eu comecei na discotecagem Meio acidental Assim, né Eu fazia festas com um amigo Na parte de evento social Então eu tocava casamento 15 anos Festa de empresa Formatura Só aos finais de semana, né Ele me convidava Eu era holding na época Eu não tocava Você então ia lá Só para carregar as coisas Eu só fazia o serviço pesado, né Só carregava a caixa Puxava fio Isso foi 2005 2005 Deu o start ali Já sendo o holding É, eu era holding Nos finais de semana com ele E aí eu ficava meio chateado, né Porque a parte mais legal Que era tocar Era ele que fazia Eu falei Bom, preciso Preciso aprender isso Preciso tocar E eu comecei a tocar já Em 2005 mesmo Tocar não, né Porque eu nem sabia tocar Eu passava músicas na época E trabalhei no evento social Até 2012 E em 2012 Que eu fui procurar a Emek Para me profissionalizar como DJ, né E de lá não saí mais, cara Então eu entrei como aluno Em 2012 na Emek E até hoje Estou lá agora como professor Depois fiz curso de produção Virei produtor, enfim Uma caminhada Legal Então a tua trajetória aí Começou como o hold ali, né Do teu amigo E aí você se interessou Realmente em querer Não quero mais Quero estar tocando Achou a Emek lá, né Participou do curso Você fez o curso de DJ primeiramente E aí você já fez o curso de produção Na sequência Ou você Como é que foi? Demorou um tempo já Não, eu emendei Eu em 2012 inteiro Passei estudando na Emek, né Até então eu tinha ido Para fazer só o curso de discotecagem Mas eu participei De uma competição Que eles tinham lá Que era um campeonatinho Do Ibitmatch Um negócio bem divertido E nesse campeonato Eu ganhei uma bolsa Do curso de produção Aí voltei para a escola Para fazer o curso de produção E daí não saí mais Daí fiz Acho que todos os cursos deles lá E final de 2012 O Ilan me fez o convite Para ser professor Para fazer um teste seletivo De professor Nunca me imaginei ser professor E em 2013 Eu já estava lá trabalhando Que legal Então você ficou um ano estudando E no segundo ano Você já estava trabalhando lá Já Segundo ano E o lance de você ter sido convidado Foi o Ilan que te convidou Mas assim Você estava sendo um aluno já Que estava tendo um destaque Você acha que estava tendo um destaque Para você receber esse convite Ou você ficou bem amigo deles Cara, na verdade Isso eu acho que Eu até já contei antes para a galera Eu não tinha bagagem musical nenhuma Eu estava indo fazer o curso de DJ Fiz o curso de produção e tal Então eu não tinha referência nenhuma na música Eu não era de ir em clubes Eu não tinha essa vida de balada Que eu tenho hoje Mas eu sempre tive facilidade com o público Desde explicar alguma coisa Desde estar em cima do palco Desde passar algum tipo de conteúdo Isso sempre foi bem fácil para mim E eu acho que eles perceberam isso Acabaram me fazendo o convite Eu fiz o teste Tive que dar uma aula para eles lá no dia Foi bem da hora Porque eram todos os professores E eu tendo que dar uma aula para eles Esse era o meu teste Imagina a responsabilidade Responsa, cara Para caramba Mas eu tinha estudado muito Muito, muito A minha parte O que eu ia explicar Estava muito bem na minha cabeça E não tinha como dar errado Então Foi tenso Óbvio Mas eu tinha me preparado bastante E você Tipo Teve outras pessoas Outros alunos Que também foram convidados Da mesma época que você Para ser instrutor Ou você foi o escolhido Não Você assim Tipo falaram só com você Não Tinha uma galera Tanto que o Danilo Que trabalha lá comigo Era da mesma Da mesma leva Ali do mesmo teste É O Carlinhos O Carlinhos Entrou junto também Estava tudo na mesma turma Estava tudo no mesmo balaio É Só que o Carlinhos Já era produtor Eu não Então eu entrei mais direcionado Para o curso de DJ E depois fui abrindo o campo Ali para os outros cursos E o Carlinhos Já entrou mais direcionado Para o curso de produção Ele e o Danilo Já eram mais produtores Do que eu Legal E nessa trajetória Já formou Vários Vários artistas Que estão Atuando hoje Na cena Gente que já até parou De tocar de repente Cara Engraçado Que a gente estava falando Dessa semana Sobre isso Lá na IMEC Eu vou fazer Esse ano Vou fazer nove anos Que estou lá Então A gente estava fazendo Uma conta besta Eu já passei De acho que Mil DJs Formados E Com certeza Algo próximo disso Em produção musical É Todos esses anos É uma galera Turmas Várias turmas E você Na IMEC Era sempre aula em turma Ou você teve aula Particular também Com alunos só Ou sempre foi em turmas Você diz Que eu dou Que eu ministro Você ministrando Ah não Lá na IMEC É sempre turma Eu não Eu ministro das duas formas Também no particular Só o aluno Ou turma cheia Ou aula particular Legal A Ângel Quer fazer uma pergunta Para ele Deixa eu ver E Sobre a residência Também no Parque Arte Como que foi Cara Isso Putz Foi Para mim Foi incrível Porque Eu saí da IMEC Como DJ Em 2012 E o primeiro clube Que eu toquei Aqui em Curitiba Foi a Dangai Conhecemos muito bem É E Eu fiquei residente Da Dangai Durante Praticamente Dois anos Final de 2012 Até final de 2014 Então aquele esquema Na residência Que a gente tinha Tocava lá De 15 em 15 20 em 20 dias Tinha uma parceria Da hora E Uma das festas Que eles fazem lá Que Que o Yuri Que o Yuri faz Que o Yuri faz Lá Da Dangai O Cesar Foi tocar No mesmo line up Que eu E nesse dia Ele me viu tocar E tal E me fez o convite Para ir para o Parque Arte E isso Final de 2014 E Até hoje Estou lá E Não pretendo Sair É só se eles me chutarem De lá mesmo Porque eu não pretendo Sair daquele lugar Legal E aí você foi tocar A convite do Cesar Para uma noite Uma festa Ou já Na intenção de residência Não Fui para uma noite só Eles tinham uma Quase Mesma ideia Do que a gente está fazendo Com a galera nova Hoje Foi como eu entrei No Parque Arte Eles tinham Uma festa lá Chamada Parque Talent Isso lá em 2014 Eu lembro dessa época 2014 era a época Que eu tocava Lá no Parque Arte E eu E eu entrei Tocar Eu entrei Tocar nessa festa Foi minha primeira apresentação Numa Parque Talent E aí eles curtiram Para caramba Gostaram e tal E a gente começou Um contato Um relacionamento Legal E eles me fizeram Um convite Depois Para ser De residente Rolou um elo De amizade Legal Entre vocês Hoje Cara Hoje O César Meu irmãozão De casa A gente se zoou O dia inteiro Inclusive A gente quer trazer O César Para participar Até tinha comentado Com vocês Aí gordão Aí gordão Aceita o convite Nosso para vir E Cara Dentro da minha casa Tanto ele Marcelo Robson Hoje a gente tem Uma Uma sincronia Ali o Ricardo A gente tem Uma sincronia Muito boa É Para ajustar Ali Os detalhes Do clube E tocando Enfim Mas está Bem legal E ali dentro Tem o projeto Que a gente Participou lá Que é do Duelo Dos DJs É a Crime E esse projeto Foi desenvolvido Por você Como é que foi Eles me chamam Eles me chamam Lá de embaixador Do evento Porque A ideia Surgiu ali De repente Foi uma ideia Conjunta Mas a gente Já estava namorando Essa ideia Já fazia muito tempo Porque eu fazia Bastante esse tipo De competição Lá na Na própria IMEC E Aí eu conversei Com o pessoal da IMEC Falei Posso levar o formato Para lá Vocês me autorizam Todo aquele papo E eles Tanto que eles são Apoiadores Eles são apoiadores Do evento E o formato Basicamente o esqueleto Ali do formato É da IMEC E a gente fez Alguns tipos de ajuste Tipo o sistema de votação Que vocês viram lá O esquema da votação Da galera Que a gente não tinha Na IMEC E agora tem lá O que tornou O evento bem diferente O público poder participar E a gente Moldou esse evento E fez um evento Meio que exclusivo Agora do parque É legal Inclusive a gente foi Eu e a Andy A gente foi jurados Lá e cara Foi muito legal Muito bacana De ver a galera Vários Galera nova ali Com sangue no olho Tipo vamos lá Foi muito bacana E mais uma vez A gente agradece O convite O cara foi top Eu que agradeço Eu sei que O quanto é O quanto é difícil Também você ficar lá Julgar Às vezes Mexer com o sonho De uma pessoa Isso é complicado A gente Eu só falei lá No começo Na reunião Que a gente teve Com os artistas Falei galera É uma competição Vai haver frustrações Vai né Sempre tem né Sempre tem No início tudo tranquilo Na hora que finaliza Depois todo mundo fica Ah mas e aí Por que que eu não Passei Exatamente Então a gente pensou Até nisso né Tanto que o Sistema que vocês votam Ele não Ninguém consegue ver Tipo que em quem Vocês votaram Qual é a nota E tal Total já Pra não ter nenhum Tipo de erro Imagina os caras Querem espancar você Lá no final do parque Vou pegar aquele casal Aquele cara me deu Cinco Aquela japinha Foi sacana É Vou afogar ela No lago ali né É isso aí Então Justamente por isso A gente já pensou Em todos esses detalhes O que podia Dar errado O que não podia Ficamos dias Cara Dias e dias Pensando Pra moldar isso Pra não ter Nenhum tipo de enrosco Mesmo assim Tem gente que reclama Nunca se vai agradar A todo mundo Isso é normal né Mas cara Legal então Vamos Fazer Preparar o setzão Então Daqui a pouco A gente volta No final do teu set A gente volta batendo mais um papo Falando sobre As novidades aí Festas Enfim Tua agenda Tá Então vamos Dar um gás aqui no set Quer falar mais alguma coisa Pra galera aí Enquanto isso Fiquem aí Vamos lá Que vai ter sonzeiro E daqui a pouco a gente volta É isso aí galera Então Sandro Cruz aqui nos decks Boa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma